Ô, gente, como é que o empreendedor sobrevive no digital se você não ajuda a nós? Vocês não curtem nós? Vocês não compartilham a nós? Vocês não comentam as nossas coisas? E aí, se é fofoca, fulano beijou-se grana. Tá todo mundo compartilhando. Cara, ajuda o empreendedor, cara. Porque, deixa eu te falar, a gente trabalha pra pagar conta, de verdade. Ajuda a nós. Quando olhar uma foto do nosso produtinho, comenta a MEI. Ah, mas eu não vou comprar, não interessa. Comenta a MEI. Comenta, por favor. Gente, ajuda. Tá difícil aqui. Bem-vindo a Vestite Modas. Inscreva-se agora mesmo e ative as notificações. Seja o primeiro a receber nossos lançamentos exclusivos de moda. Não perca a chance de se manter atualizado com as últimas tendências. Venha garantir as peças mais elegantes do momento. Para tudo, porque, sério, esse look tá de tirar o fôlego, não tá? Gente, que cor maravilhosa e que modelo incrível. Um blazer com uma saia. Gente, eles são em linho com elastano. Então, é super confortável. E é bacana, porque vai se ajustar ao seu corpo. Eu amo essa gola. Vocês já sabem que é a minha gola preferida pra blazer. Eu amei o comprimento dele. Tá incrível. O caimento impetável, como uma luva. Tô com o blazer no tamanho P, tá bom? Só pra vocês saberem. Amigas, a saia tem o cosalto com esses detalhes das costuras que deram um charme especial. Fechamento é no zíper e ela é toda forrada. Esse é aquele look que você precisa ter. Vocês viram que, além desse laranja, é incrível. Tem outras três cores. Uma mais linda do que a outra. A joelha tá antenada nas cores que são tendência. Então, amiga, já se joga e arrasa, tá? Apaixone-se comigo, porque a gente já vai começar muito bem com esse look muso, gente. Eu tô apaixonada. É um look mega versátil. Eu montei uma proposta bem elegante com uns carpanzinhos. Mas, gente, eu super usaria ele com um tênizinho. Dá pra você usar em qualquer ocasião, em qualquer hora do dia. Eu queria muito que vocês estivessem aqui pra sentir o toque dessa viscose. É uma viscose bem aveludada. Tem elastana. A blusa é mais soltinha. Vocês viram que tem uns press pontos que dão um charme especial? A gente tem uma gotinha aqui atrás, ó. Tá incrível também. Eu amei a manguinha. Olha que charme, gente. É muito confortável esse look. A saia tá incrível com cosalto. Tem essa palinha aqui que dá um charme todo especial. Bolsinhos funcionais. A gente tem um cordãozinho aqui, ó. Que tá incrível. Vocês viram que tem os recortes e o corte dela é em A. Por isso não marca a barriga. Deixa você super acenturadinho. O comprimento tá incrível. Fechamento com o zíper e toda forrada. Tá lindo, né? Trouxe um color block incrível pra vocês. Olha que charme, gente. Mantive o mesmo blazer. Vocês viram que ele tem várias cores. Uma mais linda do que a outra. Mas eu quis trazer essa combinação de laranja com esse roxo que tá incrível. Pra mostrar esse vestido maravilhoso. Gente, o vestido é todo nulinho. Tem essa golinha V que super valoriza o colo. Ele é regata. É um regata mais fechado. Então você que usa vai amar. Mas você que não usa regata pode fazer como eu fiz aqui. Colocar uma terceira peça. Pode também fazer uma sobreposição com uma camisa que vai ficar elegantérrimo. Ou com uma t-shirtzinha. Um tênis. Uma rasteirinha. Isso vai ficar super despojada e confortável. Gente, o vestido tem esse shape mais justinho. Tá vendo? E aí ele desce com as marias. Que dão um movimento de leveza. O fechamento é no zíper. E ele é todo forrado. Acompanha a faixa cinto. Ela é bem comprida. Bem larga. Eu fiz duas voltas ali. Fiz um nozinho. E ficou incrível. Fiz um nozinho que vocês querem. Então vamos de vestido em delope, gente. Que a gente sempre acerta. Não é verdade? Olha que graça. Ele tem um movimento incrível. Porque é uma viscose bem linda. Bem gostosa de usar. Com aquele top de seda que a gente ama. E vestido em envelope é aquela coisa. Ele te abraça. Você regula o quanto você quer aquele transpasso. Aí você automaticamente regula a profundidade do depósito que você quer. Então é impecável. Porque fica assim, ó. Cai como uma luta. Amei que a banda é mais comprida. Ela é bem soltinha. Tem o elástico. Tá vendo? Achei incrível esse mix de cores. Tá bem alegre. Uma estampa muito artística. Que é uma mega tendência, né, gente? E a gente tem outras cores que eu tô deixando aí na tela pra vocês. Amei o comprimento dele. Que é o Max Mead Perfeita. E ele tem esse recorte arredondado. Que dá um charme todo especial. Esse é mais um vestido mega versátil. Que dá pra usar com salto. Dá pra usar com tênis. Você vai arrasar em qualquer ocasião. E tem bolsinhas funcionais, tá? De look linda em look lindo. O que dizer, gente? O que dizer desse aqui? Que maravilhoso. Um rosa incrível. Que é uma mega tendência. Essa tendência barbicor que a gente ama. Que é super feminina. Super romântica, né? A blusa, gente, tá impecável. Ela tem esse detalhe dos botões encapadinhos. O detalhe das pregas. Olha o quanto enriqueceu a peça, gente. Uma manga mais soltinha. Mais comprida. É drapeadazinha aqui no ombro. É aquele estilo de manga que vai afinar o seu braço. E é super confortável. O comprimento é até aqui. Então dá pra você usar por cima da saia. Por cima da calça, se você preferir. Mas eu coloquei por baixo pra destacar essa saia incrível. Com o cozinho alto. Olha que graça, gente. Ela tem os recortes aqui. Que deram um charme especial. E tem esse corte em A. Que é muito incrível. Porque deixa a gente acinturadinha. O comprimento tá incrível. Toda forrada. Fechamento com zíper. Tá lindo, né? Apaixona-se comigo. Por esse conjunto maravilhoso. Gente, eu queria que vocês tocassem essa viscose. Ela tem um toque muito gostoso. Um toque bem sedoso, sabe? A blusa tá impecável com uma golinha mais alta. Olha esse trabalhado. Que charme, amigas. Manguinha princess drapeada aqui em cima no ombro. Com o elástico no barrado. Gente, o comprimento dela vai até aqui. Coloquei por baixo pra destacar a saia. Que tem um cos alto e tá linda. A gente tem vários botões aqui na frente. Todos eles são personalizados da Joelique. Estão na mesma cor do tecido. Vocês viram que tem uma fenda frontal. Que dá um charme especial. O corte em A. O comprimento midi. Que deixa ainda mais feminino. Mais romântico. Olha o caimento. Tá incrível, né? A saia é forrada. O fechamento é no zíper. Além desse vermelho. Tem outras cores belíssimas. Olha aí. Me conta seu preferido. Tchau. 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 Tchau.